Uma comissão formada no âmbito do Ministério Público de Mato Grosso, criada nesta terça-feira, dia 14, vai elaborar uma minuta com as sugestões de alterações à proposta de emenda à Constituição Estadual relativa à reforma da Previdência. O resultado do trabalho será apresentado pela instituição ao MT-PREV, Instituto da Previdência do Estado. Os principais pontos a serem analisados estão a progressão da alíquota patronal, que sairá de 11% para 28%, e a extinção do abono de permanência. Se cair o abono de permanência, hoje nós temos 43 promotores e procuradores que podem se aposentar no outro dia porque não tem estímulo de ficar. Então esse é um ponto fundamental em relação a isso. Já falei até com o governador de manter o abono de permanência. Esse é um dos pontos importantes em relação a isso. Alíquota também em relação que vai para 14%, hoje é 11%, nós entendemos, e o patronal nosso de 11% para 28%. Nesse momento nós não podemos do dia para a noite simplesmente ter essa virada para 28% porque aí o Ministério Público também não vai se sustentar no seu orçamento. Então vamos chegar aos 28%, mas de que forma chegaremos na contribuição patronal de 28%? Qual o prazo para isso acontecer e nós nos adequarmos? Isso não é só nós, é todos os demais poderes. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, o Ministério Público entende que a reforma da Previdência é necessária, mas algumas questões necessitam de ajustes. Estamos nos articulando em relação a disso para estar contribuindo com a Previdência, que é necessária, mas naturalmente que a gente precisa ver de uma forma onde os direitos dos contribuintes, das pessoas que estão aqui no Ministério Público há mais de 30 anos e o futuro seja de uma forma sustentável. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto